Jovenzinhos e jovenzinhas, começando mais um episódio do nosso Rumo à Glória, sem FIFA Points e de primeiro dono E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 22 pra vocês Mais um episódio da nossa série maravilhosa e amada E hoje nós vamos começar o episódio fazendo mais um DME de Idol Moments E esse DME vai ser o DME do Mané Garrincha Nós já temos a carta do Garrincha Prime, que a gente tirou um tempo atrás A gente tirou na verdade o mid dele, aí depois tiramos o Prime em melhoria ídolo E agora ele tem o Moments em DME Eu gostaria de fazer o DME dele, porque apesar de ser um DME de 600 mil Com o Farming Infinito que eu trouxe pra vocês nos últimos vídeos A gente consegue fazer esse DME basicamente por 100 mil De custo mesmo, porque o Farming Infinito vai ajudando muito Então nós vamos usar o Farming Infinito a nosso favor Então ele sai muito barato e a gente consegue garantir que a gente vai ter um Garrincha Moments Segundo, a gente tá quase colecionando os ídolos mais brabo brasileiro Moments A gente tem quase todos É Ilaha, é Ilaira que fala ou Elija, não sei, acho que é Ilaira, né Obrigado pelos dois meses A gente tem o Ronaldo, que eu uso no time titular E os caras que eu não uso no time titular, no mega time Mas que a gente tem o Bruxo, o Cafu, o Capita e o Kaká Dos mais brabo, tá faltando o Pelé Que eu acho que ele vem em DME ainda pra gente fazer E tá faltando o Garrincha que já tá disponível Então, simplesmente pra gente ter como super sub E pra gente ter esses caras épicos no clube, né E poder testar eles numa WL ou outra A gente vai fazer o DME do Garrincha Moments, tá E nós vamos começar pelo time prata Que a gente já tem esses prata E são os 11 prata que a gente tem no clube A gente já manda agora Porque aí o restante dos prata a gente manda No 71, 74, no 5, 75 mais Pra conseguir gerar as forragens, tá A gente tá fazendo esse DME aqui A gente não mudou Um cara acho que é comprado A gente mudou a posição desse cara pra SA E é isso Esse time já tá feito A gente vai fazer Gastando bem pouco, tá A gente tem bastante coisa no clube já dos packs negociáveis Mas eu quero fazer com o máximo possível de ir negociável Justamente pra gente ter recurso negociável Pra vender e subir o caixa quando a gente quiser, tá Então esse pack de dois jogadores ouro raro Ele vai ajudar a gente a ter mais dois jogadores negociáveis Que são o Martínez e o Jetson Fernandes Então a gente já fez bastante BPM ontem Eu não vou dar detalhes desse farming Porque o vídeo do Puskas foi o vídeo que eu expliquei tudo do farming Então eu não vou me repetir Mas a gente vai fazer aquele esqueminha De abrir packs de bronze Pra gerar bronze raro e bronze comum Nós vamos mandar os bronze raro e bronze comum Nos 71, 74 Até acabar os bronze raro Porque eventualmente você fica sem raro E fica sobrando comum Quando sobrar os comuns Nós vamos fazer os 60, 64 com os comuns Pra gerar bronze raro Até a gente conseguir dosar Exatamente a quantidade proporcional De raros e comuns Pra gente fazer o restante dos 71, 74 Com os prata raro dos 71, 74 Nós vamos fazer os 5, 75 mais E tudo que for 79 de over pra menos A gente usa de novo nos 5, 75 mais Ou que for de 80 pra mais A gente guarda como forragem pra mandar no DME Esse vai ser o farming Expliquei de maneira resumida Mas eu não vou mostrar em detalhes pra vocês Pra não me repetir Mas é isso que a gente vai fazer agora E daqui a pouco eu volto Quando a gente for começar a completar Os times do Mané Garrincha Bora lá A gente vai começar o time 88 Que é o mais caro Com esses caras que a gente já tinha no clube Do último episódio De recompensa De 10, 85 mais Que a gente abriu Que também faz parte do farming Mas não é farming direto de hoje E tudo inegociável Como vocês podem ver Não mandamos nada negociável E tá bem no limite A gente não mandou também nenhum tots Nenhum player pick Nenhum informe Porque eles são úteis em outros DMEs Que pedem especificamente Informe player pick E tots Beleza? Então a gente completa esse time E eu já vou abrir Esse pack agora O mega pack Pra gente já ir tirando as coisas negociáveis Vou fazer diferente Ontem eu abri os packs no final Os negociáveis Esse aqui Olha lá Tots Quadrado Mais um tots pra gente usar em DME É inegociável ainda A gente pode guardar ele E vender se a gente quiser O quadrado tem valor de forragem Ou ele vale um pouquinho mais caro Gente? GG É totalmente forragem Beleza E essas trocas de posição A gente guarda E depois a gente vende Esse uniforme do América Deve ter valor Que uniforme bonito e diferente Vamos dar uma olhada No valor desse uniforme aqui Eu sabia que ele tinha algum valor 1400 200 2 e 200 É 800 O quick sell Dele 500 Eu vou tentar vender ele A 750 Se não vender A gente manda pro clube Tá? É um belo uniforme Né? Vamos dar quick sell Nisso aqui O Raterbor O Felipe Esse cara Vamos pra lista Quick sell Quick sell O resto a gente dá quick sell Como consumível Beleza Timezinho 87 Feito Nós vamos mandar o DP Apesar dele ser holandês Porque a gente tem um pra recuperar Vocês devem lembrar do episódio passado Que a gente deu quick sell Num DP Que a gente tirou duplicado Inegociável No farming também Então Tudo inegociável A gente manda ele com atirador mesmo E bota atirador no outro Quando a gente resgatar Pra usar ele no objetivo Porque tem um monte de atirador Inegociável no clube E não vai levar pro FIFA 23 Né? Então Tá no limite Não dá pra descer nem 8-3 Pra Aliás Eu testei 8-2 No 8-3 Não dá pra descer nem 8-3 Pra 8-2 Massa Vamos mandar Bem tranquilo de fazer O time alemão A gente não precisa se preocupar Que a gente já terminou Já pegou os tokens da Alemanha Vamos abrir O pack agora Que é o Eletro de jogadores raros Negociável Carta especial de novo Excelente Holandês MC O De Jong Vale alguma coisa Ou também 100% forragem chat? Pô GG demais hein Tá dropando carta especial Pra caramba Nos packs né? Eu não sei se ele é totalmente forragem É totalmente forragem 20 e poucas mil moedas Por um 89 Tá? Vamos colocar ele no clube Depois a gente decide É tem o time holandês Dá pra usar ele também Aqui no web app Então nós vamos aproveitar Pra resgatar O DPI que a gente deu Com o Excel Ele tá aqui Bem fácil Botão de recuperar Ele vai pro cemitério Lá a gente guarda ele No console Vamos terminar mais esse time A gente tá fazendo ele Basicamente sem farmar A gente vai usar alguns Negociáveis aqui De over bem baixo Que não importam tanto Tá? E vamos usar um informe Esse cara vermelho Mesmo precisando só de um Porque a gente tem Sobrando um tots Que a gente pode usar E dois inf ainda Então Isso tá bem de boa Mas vocês podem ver que Tem duas ou três cartas ali Negociáveis O resto inegociável É um time 85 Feito Vamos mandar? O que a gente tem pra guardar? Ah, eu esqueci de guardar o DPI Aproveitar e guardar o DPI No clube A gente esqueceu desse detalhe, Chante? Que é Foguinhos Húngaro goleiro 85 Massa Tudo isso aqui Vai pro clube O Luiz Felipe O Sigali Esse cara Vamos pra lista A gente tirou uma duplicada Inegociável do Boateng No farming Vamos fazer esse time aqui Usando o máximo De inegociável possível Acho que tem dois jogadores Negociáveis, tá? Tudo farmado também Como vocês podem ver A gente ainda tá no meio Do farming Abrindo os packs e tal Ainda tem pack na loja A gente ainda tem 575 mais pra fazer Tudo a partir do BPM Que a gente fez Dos brons que já tinham no clube E estamos usando o máximo De inegociável possível Vamos abrir Vamos guardar o Boateng A gente abre Esse ouro prime Pequeno de jogadores Vai pro clube Boateng Beleza Olha lá o Talaricard Ele rouba as esposas alheias Cuidado Inclusive a gente já tem ele Ele vai pra lista Beleza Então Nós vamos terminar o DME Aqui em 86 A gente farmou pra caramba Vamos usar o DP Mesmo porque o time holandês Não é prioridade E tiramos uns caras no farming Tem mais coisa Que a gente não usou também Que a gente tirou no farming Vai sobrar bastante coisa E tudo inegociável Tudo no limite A gente ainda tem o Upamecano Pendurado Duplicado Que a gente vai mandar aqui Ele tá pendurado no cemitério Então GG Terminado o Garrincha A gente não gastou Nada do caixa Além do BPM Mais uma vez Transformamos poucas coins Do BPM Em muito, muito recurso Porque o DME do Garrincha É um DME de 600 mil moedas Se você for comprar tudo Agora fazendo farmando Gasta quase nada E bem-vindo ao clube Eu só esqueci de mandar O Garrincha Prime Eu tinha que ter mandado ele Porque agora a gente tem O Moments e o Prime Mas a gente manda o Prime Em algum outro DME Chegou pra nós então Mané Garrincha Mais um ídolo brasileiro Pra nossa coleção De ídolos Moments Top brasileiro Agora só falta o Pelé Ou a gente vai dar sorte De tirar o Pelé Em alguma melhoria Ou nós vamos fazer o DME dele Quando eles mandarem A gente vai ter todos Os mais pica aí Dos ídolos Moments brasileiros De primeiro dono O que é absurdo Vamos abrir esse pack Ouro pequeno De jogadores raros Negociável Foguinhos Argentino Ponta esquerda É o O Campus 83 Beleza Esses três caras Vão pro clube E esses três caras Vão pra lista E nós farmamos E vamos fazer também O Rivaldo Esse é baratinho Não muito Se você for comprar No mercado Mas é um time 85, 83 e 82 E ele também vai Pra nossa coleção De ídolos Moments brasileiro O que é muito massa Então Vamos lá Tudo primeiro dono Alguns negociáveis Mas a maioria Inegociável A gente vai ter Um pacote variado De jogadores Pra abrir Beleza Farmando Dá pra você fazer Qualquer coisa Essa é a verdade Qualquer DME Que você queira fazer Você faz farmando Safe Não é nem foguinhos A gente esquipa Não tô abrindo shareplay Agora não Fontales Vai pro clube Esses caras aqui Mais um time Também totalmente farmado Com a maioria Inegociável E alguns negociáveis Mas tudo primeiro dono Como vocês podem ver É o time 83 Com 70 De entrosamento Ouro Prime Pequeno De jogadores Manchete Olha lá Um andador ouro No máximo 87 Que é o Randanovic E 86 Excelente Negociável Tudo isso aqui Vai pro clube E o time 85 Vai E nós vamos usar O Garrincha Prime Que a gente não mandou No Garrincha Moments Tudo primeiro dono Também tudo farmado A grande maioria Inegociável Alguns negociáveis Mais por questão de química Do que qualquer outra coisa E aí tá faltando Só o time prata Que a gente usou Todos os prata raros E não guardou Usamos todos os prata raros Pra fazer 5.75 Mais E não guardamos Prata raros Pro... Pra mandar Nesse time aí Olha lá Um Tots negociável Adoro esse farming Viu Nossa É o Vlahovic ainda Absurdo Esse farming É maravilhoso Chat Mais um Tots negociável Pra gente vender Se a gente quiser GG Forragem total Esse cara Né É Massa E o Malen Esse cara Vai pra lista Excelente E esse time aqui A gente comprou 5 Acho que prata raro Porque a gente não guardou Do farming Pra mandar aqui Né Mas Só pra terminar mesmo E aí chegou Mais um ídolo Moments Brasileiro Pra nós O Rivaldo Farmado Também Não desceu Praticamente Nada O caixa Impressionante As coisas Que a gente conseguiu Fazer com o farming Nos últimos episódios E a gente não tá Nem vendendo As coisas negociáveis Que a gente tá tirando Eu acho que eu vou Fazer cashout De tudo que for Negociável Pra ver pra onde Esse caixa vai subir E eu acho que ele vai subir Consideravelmente Rivaldo Antes de virar Pra nova seleção Futs E a gente acha Que alguns DMS que vão Inspirar hoje De melhoria Podem não ser Renovados E os ouros raros Caírem Então A gente tá fazendo Cashout A 1300 Que vende Todos de over menor Então Só isso Já tá subindo Bastante O nosso caixa E ainda tem Outros listings Listados De over maiores Que vão vender Conforme o tempo Então Vamos continuar Listando Porque tá vendendo Em 3 minutos A 1300 E estamos fazendo Uma grana Bem da hora Só recuperando Essas coisas Porque a gente tem Feito os DMS De farming Ultimamente E tem usado Só inegociável 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 O negociável Nós estamos usando Pra gerar mais coins Colocar mais coins No caixa Pra continuar Farmando Futuramente Esse é o time Então Que a gente vai levar Pra Weekend League É o time Que a gente fez 6-0 No mata-mata E aí A gente parou Nas 6 vitórias Mesmo Mas a WL Nós vamos jogar Os 20 jogos E vamos ver O que a gente consegue Coloquei o Garrincha Moments No banco Pra testar Ele como Super Sub Boa bola ali O Maldini Já tava esperto Vamos sair Com o Gulitão Passa aqui atrás Vira lá Pra esquerda O Renan O Lodge Vai levando Vamos trabalhando A bola Na calma Não tem ninguém Pra passar a bola Tá difícil O pessoal Tá meio escondido Eu vou girando No próprio eixo O Lodge Vai fazendo A jogada individual Isso Na paciência Uma bola aqui No Ronaldo Linda jogada Que jogada De paciência Nossa Ali 1x0 Boa Marcação Que bola Pro Ronaldo Nossa Goleiro defendeu Cara a cara O chute do Ronaldo A gente deu Ball roll Matou O defensor dele Cuidando O cara dele Tava impedido Ele tá esperto Não deu o passe Aí ele forçou O passe ali Pelo meio A gente não conseguiu Interceptar Deu o passe O chute Boa Alisson Fica com ela Alisson Linda garota É isso É mano Não dá pra sair Da pressão Do cara Impressionante Duas vezes Que eu tô entregando A bola Já pra ele Ah é Não tem o que fazer Eu perco a bola O time dele Já tá pressionando Igual o cão raivoso Insano Boa Boa jogada Bom passe Do Ronaldo No Eusébio Marcou A bola A vitória Vai ser nossa Beleza galera Primeira vitória O jogo foi difícil Mas Conseguimos Ganhar De 2x1 Deu pra segurar A pressão No final Foram 5 finalizações Nossas Contra 4 finalizações Dele E ganhamos de 2x1 E chegamos a 1x0 A gente tá encerrando os 10 jogos de hoje 6x4 E você vê Semana passada Com o time mais fraco A gente fez 8x2 Mas eu não acho que a gente jogou pior Porque o matchmaking Semana passada Foi melhor A gente deu mais sorte De não pegar pro player Não pegar cara verificado E hoje a gente pegou 2 Pegou um pro player Da MGCF Que é uma das maiores equipes Do Brasil E esporte E FIFA E nós pegamos O Prado De novo O Prado Monster Que a gente jogou com ele Domingo passado A segunda WL seguida O Prado Ele não é pro player Mas ele é verificado Joga qualify Piriri pororó Então essas duas derrotas Foram merecidas Para os dois Porque eles jogaram melhor Mereceram ganhar São melhor A gente perdeu um nos pênaltis Num jogo Que a gente amassou o cara Terminou com o triplo De finalizações Aquele jogo Que o cara faz gol No kickoff Ao 120 Que dá tudo errado A gente perdeu nos pênaltis E a gente perdeu Um outro jogo Que foi equilibrado Então é assim Eu acho que eu joguei tão bem Quanto a WL passada O sábado A sexta passada Que eu peguei 8x2 Só que eu dei mais sorte No matchmaking Na sexta Do que eu dei hoje Porque na sexta-feira Eu joguei 10 jogos E nos 8x2 Eu não peguei nenhum Pro Nenhum verificado Que eu me lembro Então Mas tá bom 6x4 Ainda dá pra sonhar Com as 14 Amanhã A gente vai estar Num elo relativamente baixo E quem tá jogando demais Do time É o Lucio Obrigado pelos 8 meses É o Panterinha Cara O Panterinha é god Valeu Lucio Pelos 8 Voltei pelo 9 99 9999 Valeu irmão Bem vindo novamente E ele tem 18 jogos Tudo Rivals Divisão Elite IWL Tá 14 jogos 18 jogos 14 gols 13 assistências Como atacante Tá jogando muito O Gurit tá aparecendo Bastante também Pra quem joga como MC São números bem legais 19 jogos 4 gols 7 assistências E o Gorducho Eu não consigo fazer O Gorducho render Eu tô fazendo muito mais gol Com o Eusébia Do que com o Gorducho Tanto que eu fazia mais gol Com o Pato Futes Do que eu fazia com o Gorducho No time passado Alguma coisa acontece Que o Gorducho Não sei se é o média Pro ataque Eu suponho que seja Não coloco ele no lugar certo Mesmo você colocando A instrução de ficar no ataque Ficar no centro Ele fica voltando Pode ser que seja isso O Puskas de May 16 jogos 10 gols 5 assistências também Brabíssimo E o Barella Continua participando bem também 68 jogos 14 gols 17 assistências A gente terminou de vender Tudo que a gente tinha Negociável no clube Que a gente tirou Nos packs do farming Dos DMS que a gente fez Com o farming A gente subiu nosso caixa Pra 644 mil moedas A gente tinha literalmente 300 mil moedas Só em itens negociáveis Que a gente Então o farming é absurdo Porque o que a gente conseguiu fazer Nos últimos dias E ainda lucrar no caixa Foi muito bom Então é pra vocês verem Que só não vendeu Esse cara aqui Que eu acho que eu vou mandar Pro clube E o JJ não tá vendendo também Esse cara não vende Não tá vendendo a 200 Costuma vender Treinador francês Mas esse especificamente Não tá vendendo Vou tentar vender eles Mais uma vez E esses prata Que eu não sei o que eu faço Os ouro comum São tudo dupe também Quando a gente usar em DME A gente manda eles Isso pro clube Mas o caixa ficou muito Muito bom E aí você fazendo isso Sempre é importante Porque você vai usando O que você tem de dinheiro Pra ir comprando o pack bronze E fazendo farming E vai vendendo Tudo que você tem De negociável Pra ir recuperando E você vai literalmente Fazendo os DMEs de graça Agora nós vamos usar 100 mil desse caixa Pra abrir o pack Que eles mandaram na loja Que tem um token E nós estamos colecionando Todos os tokens Desses Summer Swaps 2 E esse pack tem que comprar Pra ter o token Tá Então 100 mil moedinhas Bora lá O que vai vir de retorno Aqui de forragem Pra nós Opa Pô legal Eu não tinha tirado ele ainda O Madison É uma boa carta E ele é 95 de over ainda Deu bom Deu bom demais Chante É um dos que a gente Não tinha tirado No Rumo à Glória ainda É uma bela carta Aí veio um INF88 E aí os caras É óbvio que em forragem A gente saiu perdendo Perdemos alguma coisa Mas se você considerar O valor de mercado dele Ele é caro É Ele é mais de 200 mil Veio um token de draft Pra se juntar Os 10 tokens Que a gente deve ter acumulado E No de empréstimo Aqui eu vou pegar O Dempsey Que eu não tenho Massa É uma excelente carta Do Madison Ele é 5 barra 4 Alta média Completo Bem liso 1,75 Acho que ele deve ser Paritype Link Ele é bem magrinho Massa demais E Nós vamos Fazer isso aqui O pessoal tá falando Pra tentar baixar Não dá cara O pior é que dá Dá pra salvar o 82 É Boa Boa cal Nós vamos Fazer isso aqui A gente comprou um 89 E Todos os jogadores O restante é primeiro dono E a gente vai mandar Pra mandar Em mais um 85 Mais E esse vai ser O primeiro É Nós vamos Vai nós Vorta 10,85 Mais O primeiro Do Lote 3 Então Vai ter jogador novo aqui Não vai ser os mesmos de sempre Então Bora lá Mais chat Não, não Eu esperava mais Quando eu vi Tots Argentino Eu juro que eu esperava Alguém mais legal Mas Eu nem sei se tem muitos Tots Argentino Que não seja o Messi O Messi tá nos packs Como Mutante Então eu não seria ele Mas Mesmo assim Eu esperei alguém melhor Que o Castelhano Tipo Nada contra ele Mas Não me empolgou não O que vem junto com ele? Ó Foi um belo pack Foi um pack absurdo Porque Tem 1 2 9 3 Tem 1 9 4 2 9 3 Tem 1 2 3 9 2 1 90 Só 3 jogadores do pack Não são 90 mais Então Se continuar essa Atuada Nós vamos abrir Dos viewers E tal Realmente Eu acho que o 10 85 mais Vai ser mais lucrativo Agora Nesse lote 3 Pela quantidade superior De cartas 90 mais Então Pô Isso aqui é muita forragem Isso aqui Só de Tots Vieram 3 Então Excelente Muito bom mesmo A gente fez Uma move aqui Até foi engraçado Porque a gente vendeu O Semedo Horas atrás Mais barato E precisou recomprar ele Mas É só coisa que acontece Porque a gente não tinha Como prever O lote 3 Dos Futs Valeu Jorge Pelos 9 meses Tamo junto Mano Obrigado aí Pelos 9 Vamos ouvir a mensagem Do Jorge aqui Rapidão Salve Pele Um abraço Aqui da cidade De Pedreira A capital Da Porcelanas TMJ Mais um mês Valeu Um abraço Tamo junto Demais Jorge Obrigado Quando veio O lote 3 Não veio nenhum Coringa de inverno Nele Ou seja Não tem Coringa de inverno Nos packs E pra fazer o Mendy Precisa de 3 Coringas de inverno A tendência É que as pessoas Que vão querer fazer Farmando o Mendy Quando vier 1085 Mais Infinito Ou que faça Farmando a partir Do BPM A tendência É que isso Vá subindo Então a gente Já comprou Agora Enquanto tá Baratinho Porque Se eles Voltarem Os 575 Mais Pros DMS Eu acho Que amanhã Eles voltam E eu vou Querer farmar O Mendy Eu vou Querer provar Que é possível Fazer um DMS De 2 milhões E meio Com 500 mil No caixa Só farmando A partir do BPM Eu acho Que vai ser divertido Isso Vai ser legal Não que eu Queira ter muito Ele no time Que eu ache Que ele compense Mas só pelo farming Então a gente Já deixou pronto Isso aqui O restante dos jogadores Eles estão nos packs Então a gente Vai tirar Feature Stars A gente vai tirar Tots A gente vai tirar Aniversário Só o Coringa de Inverno Que a gente decidiu Comprar E aí a gente Comprou os 3 Mais baratos Que tinham Eu não vou Mandar esse time Agora Porque eu não tenho A certeza Que eles vão voltar O DME Pra gente fazer o farming E se não tiver Os 575 Mais Não tem como Farmar um DME De 2 milhões e meio Com 500 mil Mas Por isso que eu vou Deixar parado Por agora A gente pagou 17,500 16,250 15,500 Porque já começou A subir O pessoal já se ligou Disso E vamos deixar Eles paradinhos aqui E o episódio Rumo à Glória Se encerra Após essa movie nossa Beleza? Obrigado pelo carinho De todos em mais um vídeo Tamo junto Acredite nos seus sonhos E nunca desista E um abraço Do Pelegrino Do Pelegrino I see your heart See your mind See all your heart I won't let you go Can't let this out When you lose yourself Falling right beside you Um Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma